Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa do Deus vivo que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha, mas não meu Deus O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volto acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar E a tua palavra não pode falhar Se as águas não se abrirem eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volto acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha, mas não meu Deus Deus O melhor dessa terra é meu O melhor dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volto acolhendo e cantando Volto acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar Não, 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 não E a tua palavra não pode falhar Se as águas não se abrirem eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a fé chorando Volto acolhendo e cantando E se aceita a mesa do rei Do rei Rei Eu tenho uma palavra liberada Sobre mim Promessa do Deus